No caso lá do princípio de incêndio que aconteceu naquele apartamento lá em Marialva A polícia já descobriu o que teria acontecido Parece que é rolo passional, hein? Evandro Mandadori, conta os detalhes A polícia civil de Marialva já identificou um dos criminosos que aparecem nesta imagem O suspeito com a ajuda do comparsa atiou fogo na sacada de um apartamento em um condomínio de Marialva Era madrugada quando os dois bandidos invadiram o local, jogaram material inflamável e na sequência colocaram fogo O motivo para o crime é passional Ciúmes de uma mulher que estava morando com uma outra pessoa E pior, os dois bandidos atearam fogo no apartamento errado Ontem já a equipe de investigação foi ao local Conseguimos imagens das câmeras de segurança E a motivação principal tratada pela polícia civil é passional E que teria havido um erro na execução por parte dos criminosos Que atearam fogo no apartamento ao lado Então realmente teria que ser... o alvo almejado era outro Mas a motivação até agora tratada pela polícia civil é passional Os dois homens encapuzados podem responder por incêndio doloso Pois colocaram em risco todas as pessoas que estavam no bloco residencial Que é composto por quatro andares Quando as investigações se aprofundaram um pouquinho e conseguimos saber a motivação Já conseguimos qualificar, identificar um dos suspeitos sim Ele vai responder pelo que? Porque colocou em risco ali a vida de muitas pessoas Imagina só se pega fogo no bloco inteiro O que ele vai responder, delegado? Foi instaurado inquérito pelo crime de incêndio doloso E a pena é de até seis anos de reclusão No final da tarde de ontem, testemunhas relataram aos investigadores Que a mulher que estava no apartamento que era alvo do crime Teria reatado a relação com o suspeito de ter ido colocar fogo Erraram o apartamento que eles queriam incendiar O rolo seria um rolo passional Parece que já tenho até um entendimento E aí